Arquibancadas lotadas, todo mundo querendo ver o samba. O esquenta da bateria é na porta do banheiro químico. O pessoal do trabalho pesado arrisca uns passinhos enquanto empurra um ou outro carro alegórico. As muletas não atrapalham o clima. Tudo pelo carnaval para a nossa escola, né? Acho que tem que curtir mesmo, tem que aproveitar de muleta, mancando, mas tem que vir e fazer um belo carnaval. Estes jornalistas da TV coreana estavam um pouco envergonhados. Afinal, eles ainda estão aprendendo a sambar. Mas será que na Coreia já tem gente que samba igual aos cariocas? Difícil, mas tentando um dia a gente consegue chegar lá, né? E o que acontece quando o samba vira tango? Para esta turista argentina, uma mistura de dúvida e empolgação. Os gaúchos de Porto Alegre também tentaram. Queriam fazer bonito no desfile da Renascer de Jacarepaguá. Tem gaúcho que samba igual carioca. De repente surgem garotas empolgadas com o desfile. O ritmo está com as musas do carnaval carioca. E lá vão elas para a avenida. Depois de muitas tentativas, finalmente encontramos quem realmente entende de carnaval. As meninas, que são destaques da Caprichosos de Pilares. E elas ensinam que o samba precisa estar no pé e também no sangue. Tem que ter muito samba. Samba é samba na veia, assim. É muito bom. E olha que a universitária norte-americana aprendeu direitinho. Te amo, carnaval! Muito obrigada, Rio de Janeiro! Com tanta empolgação, elas não têm tempo de ficar cansadas. Vem por mundo e fora pra chuchu. Qualquer dia é todo mundo. Vem por mundo e fora pra chuchu. Qualquer dia é todo mundo.